243 mil beneficiários do BPC Loas ainda não se cadastraram, não atualizaram seu cadastro único no Cadu Único. E vocês devem prestar atenção na informação que eu trago para vocês aqui através desse vídeo. Eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos hoje, quinta-feira, 19 de março de 2020, certo? Vamos lá. É muito importante que vocês prestem atenção, certo? Cadastro Único amplia prazo para beneficiários do BPC Loas realizarem as suas inscrições no Cadu Único. Você que ainda não fez a sua inscrição, a medida do Ministério da Cidadania dentro das ações no combate ao avanço do 19 Sem Fronteira, evitar aglomeração de idosos e pessoas com deficiência que ainda precisam fazer as suas inscrições, preste atenção, certo? Isso foi publicado hoje, olha só, Cadastro Único amplia prazo para beneficiários do BPC Loas, apenas para você que ainda não realizou a sua atualização, seus dados no Cadastro Único, certo? Como se reforçar as ações de enfrentamento ao avanço do 19 Sem Fronteira, o Ministério da Cidadania publicou na edição do Diário Oficial da União, nesta quinta-feira, 19 de março de 2020, a portaria de número 330, de 18 de março de 2020, que foi ontem, que estabelece o adiamento do cronograma da inscrição de beneficiários do benefício de prestação continuada, o BPC Loas, no Cadastro Único. Cerca de 243 mil beneficiários que recebem o benefício Loas ainda não realizaram as inscrições no Cadastro Único. Não precisarão fazê-los nos próximos 120 dias. Vocês terão um prazo de 120 dias, né, aí dado pela Secretaria da Cidadania, certo? Devido aí aos problemas enfrentados aí pelo 19 Sem Fronteira, certo? Sem que isso, sem que isto signifique o bloqueio ou suspensão dos seus benefícios. Se você está aí próximo à data de vocês ter problemas com o seu benefício, por falta de atualização, o governo acrescentou aí, deu um prazo de 120 dias para que vocês não se preocupem, não precisa se dirigir ao CRAS, certo? Por causa aí desses problemas que estão aí em todas as regiões, em todos os estados do nosso país, Brasil, certo? As inscrições do Cadastro Único não precisarão fazê-las pelos próximos 120 dias, certo? Sem que isso signifique o bloqueio ou suspensão dos seus benefícios. Durante esses 120 dias, não haverá problema nenhum com o seu benefício, mesmo que esta data seja aí a data que vocês devem comparecer ao CRAS, certo, pessoal? Bom, serão alcançadas 134,368 mil pessoas com deficiência A medida visa evitar aglomeração de pessoas que se enquadram nos grupos de risco, certo? O diretor do Departamento de Benefício Assistenciais da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, André Veras, explica que o ato fortalece as medidas do governo federal para o enfrentamento da pandemia do 19 sem fronteira. O BPC é destinado a pessoas com deficiência, idosos, públicos vulneráveis, que faz parte de um grupo de risco para o 19 sem fronteira. Por isso, entendemos que a medida evitará o deslocamento e exposição, protegendo assim, portanto, esse grupo de pessoas afirmou. Os beneficiários do BPC, com aniversário em setembro, que não fizeram a inscrição no prazo previsto no cronograma estabelecido pela portaria de número 631, barra 2019, até 1º de março de 2020, não terão seus benefícios suspensos por cerca de 120 dias, tá bom? A nova data de limite para realizar o cadastramento será a partir do dia 30 de junho de 2020, já que os beneficiários, com aniversário em outubro e dezembro, têm a nova data limite de cadastramento conforme o quadro abaixo. Depois eu vou trazer o vídeo aqui com essas datas, com essas novas datas, para que vocês possam aí ficar sabendo. O Ministério da Cidadania ainda recomenda que a gestão municipal e coordenação estadual e cadastro único divulguem amplamente a prorrogação desses prazos, para que os beneficiários e as suas famílias evitem ir ao posto de cadastramento. Então, atenção máximo pessoal, vocês terão 120 dias, não precisa se deslocarem ao CRAS neste momento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas que ainda não fizeram a atualização do cadastro único, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se assim meu Deus permitir. E no próximo vídeo estarei aqui trazendo os lotes e as novas datas previstas aí pelo governo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.